Hoje vamos dar dicas sobre o descarte correto de medicamentos. Sabe aquele medicamento que você usa para melhorar o sintoma ou até mesmo salvar vidas? Ele pode ser prejudicial a outras pessoas e até mesmo ao meio ambiente, se não for descartado de maneira correta. Geralmente, os resíduos de medicamento, as embalagens e objetos usados para administrá-los, se combustrilhas e agulhas, tem a destino final em aterros industriais ou empresas especializadas que fazem a exploração, como fazemos aqui na Uncocã, grande parte das pessoas acaba jogando os resíduos de medicamentos em lixo comum, o que é prejudicial para o meio ambiente, uma vez que os fármacos podem confortar solos, os rios e lagos, além da possibilidade de reutilização por outra pessoa. Muitas pessoas descartam medicamentos no lixo ou nas redes de esgoto por falta de informação e não por falta de opção. Conte para os amigos, familiares, que existem pontos de coleta, como farmácias, drogarias, postos de saúde, espalhados pela cidade, que valem o descarte ambientalmente correto dos medicamentos vencidos. Podemos contar com a sua colaboração? Então,